Nós estamos vivendo a década da ansiedade. Irmãos, hoje é muito difícil você encontrar alguém que não passe pelo processo da ansiedade. É raro. Eu diria que a percentagem é muito pouca. Olha lá que não chega a 1%. Zero, zero vírgula não sei o que. Porque hoje nós estamos vivendo uma época de muitas más notícias. As pessoas estão absorvendo os acontecimentos do mundo e não estão descansando nos braços de Deus. É muita coisa. Eu nunca vi tanta luta como nos dias atuais. Pastor, isso é o quê? Isso é o fim dos tempos. É o que Deus disse. Jesus avisou. Mas Jesus também disse. Eu vim para que tenham paz. E paz com abundância. Vida e vida com abundância. Então essas lutas elas vão acontecer sempre. Na minha vida, na sua vida. Vão sempre, sempre, sempre. Eu estava comentando com a pastora Ângela aqui antes de começar o culto no lar. Eu estava lá comentando com ela que existem situações que eu aconselho muitas pessoas. Então tem situações que eu olho assim e falo, meu Deus, é grave. Mas tem outras que eu digo, Deus, é muito simples. Assim como tem pessoas que se preocupam com situações, às vezes até extremamente grave. Tem pessoas que pegam um probleminha deste tamanho e... Provocam uma grande explosão de emoções, de ansiedade em suas vidas. Nós não podemos viver assim. Nós estávamos falando que nós estamos tão... Estava conversando aqui com a pastora sobre isso. A gente está tão acostumado com a vida de lutas. De sair numa batalha, entrar noutra e às vezes nem saio ainda. Já está entrando uma atrás da outra, acumulando uma atrás da outra. Que quando fica tudo em paz, a gente fica com medo. Epa, está muito calado. O que será que está acontecendo? O que houve? É como se você dissesse assim. Será que o inimigo resolveu me deixar em paz? Não, ele não resolveu deixar em paz. A verdade, meus amados, é que a palavra de Deus hoje é 1 Pedro 5, 7. Lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Quando a palavra fala vocês, está no plural, ele tem cuidado de todos. Olha aí, a Juliana Brandão lá de Salvador dizendo, é verdade. Pastor, é, quando está muito calmo assim, né Juliana? A gente fala assim, peraí. E esse silêncio todo, será que vem por aí, meu Deus? Está muito quieto. A gente está tão acostumado, sabe? A ver luta, 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 que quando fica calmo, a gente assusta. Mas deixa eu te falar uma coisa que é muito importante. E tome isso para a sua vida. Se você é uma pessoa que não tem problemas na sua vida, você está fora dos planos de Deus. Como assim, pastor? Pela palavra. Jesus Cristo disse o quê? Neste mundo tereis aflições. Tendo e fé, eu venci o mundo. Então, na verdade, quando ele diz tereis, é para todos nós. E esse tereis, irmãos, não é você terá aflição. Vós tereis aflições. Aflições. São muitas. São muitas lutas. E nós temos que estar preparados para superar todas elas. Muitas pessoas hoje têm, sabe, pensado em abandonar tudo, em largar tudo, em sumir. Ainda ontem eu falava para uma amiga minha, já te deu vontade de sumir? Ela falou... E como? Quase todo dia eu digo, pois é. Eu também, de vez em quando, penso essas coisas. Não, porque o pastor Chico Chagas é um homem de Deus, vive de oração. Sim, irmãos, mas isso não me isenta de ter dificuldades, não. Eu lidero um ministério grande. E, por enquanto, eu ainda sou o centro desse ministério, abaixo de Jesus Cristo. É ele, e depois dele sou eu, porque a obra está nas minhas mãos. Então, tudo o que acontece nesse ministério, passa por mim. Mas eu vou descentralizar isso aos poucos. Né? Então, nós queremos dizer que a luta, ela vai continuar. A luta vai acontecer. Eu estava falando para a pastora aqui, ontem. Ontem eu não tive uma trégua de meia hora. Uma notícia atrás da outra. E não eram notícias boas, não. Eram notícias de pessoas. Precisando de oração, precisando de conselho. Eram notícias do ministério precisando de ajuda. Está faltando isso, está faltando aquilo. Foi o dia inteiro assim. Pei, 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 pei. Eu disse, glória a Deus. Nessas horas, eu não tenho outra coisa a fazer. E eu aconselho a você também, que não seja recorrer a ele. Eu conversando com uma amiga minha ontem, uma amiga que eu dei com uma irmã em Cristo. Eu disse a ela, eu vi ela chorando, preocupada com muitas coisas. Eu disse, olha, a melhor coisa que você faz é pegar o ministério de Jesus Cristo e colocar dentro da sua vida. Lembra das águas amargas de Mara? As águas estavam amargas. O povo estava revoltado com Moisés, querendo crucificar Moisés. E Moisés disse, eu, como é que eu faço? Não tem água para o povo beber, não tem água para o gado beber, não tem água para a esquiração beber. E ia para todo mundo com sede, todo mundo reclamando. Deus disse, olha aquele lenho ali. Lenho, um pedaço de madeira. Joga dentro da água. Tufo. Ponto para beber. Todo mundo bebeu, foi uma maravilha. A água ficou a água mais deliciosa. Por que isso? Porque a cruz de Jesus foi jogada dentro da amargura. Então, quando acontece alguma coisa comigo e com as pessoas que eu aconselho, eu digo assim, coloca a cruz de Cristo na história da tua vida. Primeiro porque nós temos que entender que Jesus Cristo disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e caminhe. Então, tem cruz para todo mundo. Quem está seguindo Jesus tem cruz, tem um preço. O chamado, ele é um chamado tremendo, sabe? Essa pessoa é uma pessoa que a gente gosta muito e eu estava dizendo a ela, olha, o chamado tem um preço. Entenda por chamado, não só você ser pastor ou pastora. O chamado, ele tem uma luta grande. Porque seria muito bom se você se visse a Deus e Deus resolvesse tudo. Mas o chamado, ele tem um preço. Essa letra dessa música, o que é que ela diz? Presta atenção. Diz, quem tem chamado, nem sempre habita nos palácios. Quem tem chamado, às vezes, malha trigo no lagar, procura um amigo e não tem ninguém por perto. Quem tem chamada, às vezes, enfrenta gigantes e não adianta tomar as armas emprestadas. Muitas vezes, o que resta é uma funda e uma pedra e a confiança em um Deus que nunca falha. O glória. Quem tem chamada, às vezes, enfrenta o carmelo, promove desafios para ver descer fogo do céu. Quem tem chamada, às vezes, vai morar junto do ribeiro para sentir de perto o cuidado de um Deus fiel. Quem tem chamada, não recua, mesmo quando os muros são altos. Ele crê que com mais uma volta o muro cairá. Quem tem chamada, às vezes, tem que enfrentar o mar vermelho, mas olha para o povo e diz, o Senhor nos manda marchar. Quem tem chamada, às vezes, tem que abandonar toda a parentela, seguir para uma terra que nem sempre sabe aonde é. Quem tem chamada, às vezes, tem que subir ao Moriá para sacrificar a Deus aquilo que mais ama, para provar que o ama de verdade. Quem tem chamada, vai ser, esse chamado, ele é acompanhado de sofrimento, de perdas, de lutas e lamentos. Mas a vitória é garantida para quem suportar. Onde pisar o teu pé pode ficar certo, Deus vai abençoar. Se levante contra quem quiser se levantar, mas vai cair porque é Deus que tem o teu chamado, e foi Ele que te chamou. Por aí vai. Esse hino fala muito a verdade, por isso que eu gosto muito dele, é um hino do Samuel. O chamado, ele tem uma luta. Deus te chamou para ser mãe? Chamou, então pronto. Teus filhos vão dar prazer, vai ser só que é prazer. Você só quer as flores? Não esqueça que no meio dela vem os espinhos. Flores sem espinho, você só vai encontrar na Nova Jerusalém. Lá não vai ter espinho, não. Ruas de ouro, muro de jaspe, é só lá. Aqui é isso mesmo, aqui é todas essas lutas que você enfrenta. Você já observou que tudo que Deus lhe dá para desfrutar, tem que ter cuidado? O seu carro precisa de manutenção, a sua casa, começou a chover agora, irmão. Só veio o povo carregando telha para cima e para baixo. A sua casa você tem que limpar. Deus coloca o almoço na mesa, mas você tem que lavar os pratos. Tem que cozinhar. Ele bota lá a comida, lá no armário, mas você tem que ir atrás. Ah, mas se eu for para um restaurante, você tem que pagar o suor do seu rosto. Tudo tem um preço. Porque nossa salvação teve um preço muito alto. Então, encare isso como uma coisa natural na vida de todos nós. Eu vi uma reportagem do Roberto Cabrini. Não sei se vocês viram, entrevistando uma mulher que estava à beira da morte com câncer. E naquela... Naqueles momentos da reportagem, ele disse, tantas pessoas destruindo as suas vidas, nos vícios, nas drogas, na prostituição. E essa mulher aqui, querendo viver mais um pouco. Isso faz parte do chamado. Fazer parte do chamado é você pregar a palavra de Deus para uma pessoa, a palavra entrar no coração, fazer a mudança, a transformação. E outra é simplesmente ser como os porcos que não dão valor às pérolas. Faz parte do chamado. Eu não posso me culpar e sofrer porque eu entrego uma palavra de Deus a uma pessoa, ela não recebe. Eu cumpri a minha missão. A minha missão é pregar. Jesus foi pregado na cruz. Quem olhar para Ele, será salvo. Quem não olhar, já está condenado. Então, essa é a missão. E uma das coisas que muito perturba a cada um de nós é aquela história de pessoas que fazem parte da sua vida até do seu chamado e não lhe entendem. As pessoas querem uma pessoa perfeita e perfeita não tem ninguém. Tem uns melhorzinhos, né? Dá para tapear, né? Um coraçãozinho melhor, bonzinho, mas tem uns que é difícil. Chamado é encontrar bode e cabras no meio das ovelhas. Faz parte do chamado. Chamado é colher o trigo e junto com ele vinha um joio porque Deus disse, não arranque não porque você pode, por engano, ir arrancar o joio e arrancar também o trigo. Então, desde que na época da colheita Deus faz a separação. Pronto, a separação quem faz é Ele. É Deus que faz. Eu sei que às vezes você tem questionado por que que alguém está te tratando de uma forma que você não merece. Mas tenha calma. Tenha calma porque esta pessoa pode estar sendo uma ferramenta de aprimoramento. Conhece a ferramenta de aprimoramento? É aquela que arranca os pedaços que são desnecessários em nossas vidas para nos aperfeiçoar. Faz parte do chamado também. Então não desista, não. As palavras contrárias faz parte do chamado. Os me disseram isso de você faz parte do chamado. Os falaram aquilo faz parte do chamado. Tudo faz parte. O próprio Jesus Cristo com toda aquela bondade todo aquele amor foi chamado de chefe dos demônios. Imagina aí. Imagina aí. De louco, de revolucionário chamaram Ele de tudo. fazia parte do chamado dEle. E no final ainda tem uma cruz esperando Ele. Então lembre-se de onde Ele está hoje e para onde nós iremos amanhã. Faz parte. E o chamado. Pastor Ângela. Glória a Deus. Eita Jesus. O pastor começou ministrando sobre ansiedade. Chegando no chamado. O chamado traz ansiedade. E aí talvez você diga gente do céu ansiedade, chamado. E às vezes a gente fica ansioso até por ver algo acontecer. Né? No seu chamado no seu ministério e isso traz um peso de cansaço um medo incontrolável uma angústia que você diz meu Deus parece que está aqui aquela bola na garganta sabe? Aquela pata de elefante né? No peito. Essa pata de elefante eu ouvi isso eu achei tão forte pastor escutei nunca tinha nunca tinha ouvido né? Aí escutei uma uma serva de Deus falando sobre pata de elefante no peito que é justamente para dar uma ideia do que é sentir aquele peso no peito né? Que parece que você vai morrer olha só Jesus ele compreende todas essas nossas dificuldades e é justamente por saber de tudo que vem para nos deixar assim que ele nos preparou quanto a não nos permitir ficar dessa forma então há momentos que a palavra vai dizer inquietos inquietação é de ansiedade né? E talvez você diga por que que o nosso Deus se preocupou em nos dizer para não andarmos ansiosos? Porque ele sabe como isso faz mal para a gente como isso paralisa a gente uma pessoa ansiosa ela fica tão tão de um jeito que ela só quer dormir paixão porque é a única forma que ela encontra de sentir que vai parar com essa sensação né? Que tritura a alma uma pessoa eu já vi tantos efeitos de ansiedade que eu fico meu Deus uma ansiedade faz isso faz já vi gente ficar com o corpo desfalecido ao ponto de desmaiar de perder as forças dos membros era ansiedade pessoas que ficam com a cabeça pegando fogo ao ponto de sentir como se tivesse vários cravos saem feridas feridas alergias pessoas que tem uma dor de barriga crônica que só vem da ansiedade da tudo que vocês imaginarem então pensa como isso é terrível para a nossa vida e por que que Jesus falou isso? porque se ele disse que nós teríamos muitas aflições não passaríamos só por uma são várias aflições que nós passamos nesta terra imagina se Jesus nos prepara diz para a gente não se preocupar porque ele não só diz para a gente não andar ansioso ele diz por que ele dá a razão do por que de nós não andarmos ansiosos porque senão a gente não suporta irmão a gente não aguenta a vida que Jesus quer que nós tenhamos apesar de nós estarmos nessa terra e sermos peregrinos aqui é uma vida em que nós venhamos a receber o que é da parte dele senão a gente não suporta não é essa vida abundante que a Bíblia fala não é porque a gente não vai ter problema é porque no meio do problema a gente consegue ter paz e a paz que vem do Senhor que é a paz que excede todo entendimento e quantas coisas vem para nos fazer sentir assim aí você pode sentir isso essas sensações de ansiedade a respeito de relacionamento a respeito do seu trabalho a respeito dos seus sonhos a respeito daquilo que ainda nem aconteceu ansiedade sobre você fica tem gente que vai um exemplo lógico isso é compreensível você vai receber um exame você está lá numa ansiedade num medo não sabe o que vai ser você não tem como controlar o resultado o diagnóstico você chega lá meu Deus mas quando você ouve Deus dizer assim eu estou no controle é Deus dizendo não fique desse jeito porque o que vai estar determinado lá está sobre o meu controle ansiedade quando você vai trabalhar é ansiedade no trânsito é acordando já olhando para as coisas desesperado correndo contra o tempo é assim ou não é irmãos? ansiedade você sai de manhã para resolver as coisas você já está ansioso para correr contra o tempo para dar tempo de fazer o que você tem que fazer à noite e o chamado não foge disso também porque nós temos nossos compromissos nós temos nossas coisas nós temos os afazeres e nós temos situações que não é a gente que controla é assim como a gente tem a preocupação de resultados no chamado a gente também tem nessa caminhada porque vai ter vai ter coisas que você vai fazer eu sei que o resultado é uau Deus tu és tremendo e vai ter coisas que você vai fazer e você vai dizer Deus do céu que foi isso mas glórias ao teu nome Senhor é irmãos é sabe eu fico pensando assim Deus se não fosse o Senhor para acalmar o nosso coração se não fosse o Senhor para dizer que nós temos a tua mão poderosa nos sustentando porque são muitas coisas aí você diria eu não tenho mais nem vontade de viver tem gente que diz eu estou vivendo por viver porque está desse jeito não consegue ver nada de bom apesar dos pesares o Senhor quer que nós venhamos a olhar para o cuidado dele sobre a nossa vida quando Jesus fala sobre essa solicitude pela vida Jesus sabe tanto que a gente fica preocupado com conta fica oh Jesus é boleto é cartão é mensalidade de escola não vou nem falar Jesus para não aperrear aqui os irmãos que estão ouvindo agora é tanta coisa Jesus sabe já naquele tempo Jesus falava vocês vão andar ansiosos pelo que comer pelo que vestir pelo que beber ou seja necessidades o que? terrenas mas ele vai dizer olha as aves o que elas fazem? gente eu amo essa passagem eu repito muito isso porque é muito incrível eu olho para os passarinhos e diz vocês são vocês são bonitos viu vocês não trabalham vocês não colhem vocês não juntam e se lerem Jesus cuida de vocês as vezes eu olho para os passarinhos porque não é jeito né paixão e é o que Deus quer que nós venhamos a fazer olhe para essas aves criação minha elas não fazem nada disso e eu cuido delas quanto mais vocês coroa da minha criação será que eu não vou cuidar de vocês? então Jesus dá aquela receita de nós olharmos para ele de nós buscarmos o seu reino a sua justiça porque ah irmão não tem como descansar se não for primeiro olhando para Jesus não tem pastor você pode correr o dia todinho encontrar muita gente estendendo a mão para você você não consegue descansar porque não existe segurança 100% no ser humano é desse jeito quantas vezes você recebeu um sim que veio com o não logo em seguida Ângela pode contar comigo duas horas depois ou eu vim aqui não dá desculpa aí foi mal acontece demais não é pastor mas com Jesus é 100% eu oro sempre Deus nos envolve na tua proteção nos teus cuidados de amor e tem horas que é assim eu vou dizer para você que quando você estiver dessa forma gente é um turbilhão de coisas eu estava dizendo ao pastor que eu vivi algumas situações que Deus me permitiu passar porque eu disse Jesus eu não sou assim por que eu estou passando por isso e uma coisa que eu entendo é que muitas coisas Deus permite a gente passar para a gente entender o outro eu disse Deus isso é terrível demais pois é filha é desse jeito que muita gente vive que muita gente passa e os seus pensamentos ficam você não consegue concluir um pensamento porque é tanta coisa você está pensando aqui numa situação você nem completa a situação você está pensando você já entra em outra em outra em outra em outra e é tanta coisa e é tanta coisa para fazer e é tanta coisa para resolver e aí e aí que você tem que parar para ouvir Jesus parar para ter a calma que só vem dele parar para receber da fonte inesgotável porque eu vou dizer um negócio a gente é bom a gente é bom mas vamos combinar quantas vezes você já ligou para alguém para falar do mesmo problema e teve uma hora que você sentiu que a pessoa não aguentava mais te escutar desse jeito porque ela também precisa ela também precisa dessa porção diária que vem de Jesus todos nós precisamos e ele tem recurso ele tem porque ele é fonte inesgotável para derramar sobre mim sobre você ele derramou ontem nós estamos aqui hoje ele tem hoje amanhã irmã ele terá também busque nele oh aleluia irmã meu problema não é no chamado é na minha casa a outra vai dizer Jesus o meu problema não é na casa é na loja a outra vai dizer Jesus não é na loja é com aquela pessoa que se levantou contra mim e Jesus está dizendo para cada uma dessas situações eu tenho a solução e talvez a solução que você queira não seja o que Jesus vai dar mas vai ser a solução às vezes Jesus dá a paciência para a gente esperar às vezes Jesus abre logo e a porta às vezes Jesus só dá o escape até a porta abrir não que ele não tenha poder para abrir na mesma hora mas porque não é o tempo do propósito dele porque em tudo há um propósito é calma calma Deus está falando para você que está dizendo Jesus eu tenho tanta coisa para fazer tanta coisa e ele está dizendo você não vai conseguir fazer nada sem mim calma eu achei muito lindinho ontem fui pegar a Benjamin na aula de reforço e eu fico pensando Jesus esses bichinhos saem da escola já vão para o reforço né e aí quando ele chegou ele chegou tão feliz que eu achei estranho sabe o que foi o que foi na aula a mãe a gente falou hoje de emoções sim foi e o que são as emoções mas são sentimentos e como era essa atividade a gente tinha que falar o que o que a gente estava sentindo ele disse foi você falou sobre o que eu falei mãe sobre calma eu olhei assim calma Benjamin foi paciência a tia disse como é que você está Benjamin hoje eu disse eu estou calmo você está calmo Benjamin estou estou com paciência ele estava querendo que estava com paciência para ela ensinar estava com paciência para realmente assistir a aula aquela coisa toda eu achei muito interessante fui ver atividadezinha irmãos eu achei muito engraçado porque o desenho lá era assim um bichinho assim bem sabe bem tranquilo bem calmo eu fiquei Jesus nós precisamos de calma de paciência ninguém resolve nada inquieto ninguém resolve nada ansioso ninguém consegue tomar uma decisão certa com tanta inquietação calma irmã você está pedindo calma você não sabe como é que o negócio está aqui me diga uma coisa você nesse desespero já conseguiu resolver não então calma essa calma ela não vem porque a gente decide ficar calmo essa calma vem porque a gente decide parar e pedir a Jesus a calma a paz que vem dele reinando em nosso coração para a gente ouvir a ele porque as vezes o ouvir a Jesus é ele dizendo calma espera as vezes ele dizendo calma você vai fazer assim agora as vezes ele dizendo calma fica aí só mais um pouquinho é assim é fácil não é mas se Jesus está dizendo não andeis inquietos por coisa alguma antes todas as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus por orações por súplicas e com ação de graça pastor é a gente orando suplicando e já agradecendo quando eu oro eu já digo Senhor eu te peço e já te agradeço porque eu sei que o Senhor está ouvindo e o Senhor nos atende na medida da tua vontade que é boa perfeita e agradável olha só aleluia respira porque até quando a gente está ansioso a respiração foge desse jeito respira e pede ao Senhor Deus eu preciso muito de ti eu não estou conseguindo eu não estou conseguindo Deus parar meus pensamentos estão se multiplicando as minhas preocupações estão da mesma forma e na verdade Deus eu não consigo resolver nada mas eu ainda não consegui parar então Deus me para aqui me acalma sabe quando mesmo que você estiver no seu ambiente de trabalho aquela hora que você vai lá no banheiro fica quietinho não é para fazer nenhuma necessidade fisiológica é só para você parar e dizer pronto Jesus vou parar aqui vou orar aqui porque eu preciso de calma eu não estou aguentando eu estou a ponto de morrer tem gente que fica eu estou a ponto de morrer porque está mesmo e Jesus está dizendo ok Deus ama quando a gente se lança sobre Ele olha o que a palavra diz lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade em outras versões vai dizer todas as vossas todos os vossos cuidados por quê? porque Ele tem cuidado de vós é sobre isso talvez você já tenha buscado muitas coisas e muitas pessoas e muitos recursos e ainda não lançou sobre Jesus que é o que você precisa fazer nesta hora quantos mais dias você vai ficar assim? quantos meses mais você acha que vai conseguir ficar desse jeito? ansiedade não faz mal só pra gente não faz mal pras pessoas que estão ao nosso redor reflete nas pessoas que estão ao nosso redor porque você está ansioso a pessoa fala com você você passa direto você não ouve você demonstra uma inquietação você não consegue prestar atenção no que a pessoa está falando provavelmente você vai lançar sobre ela um 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 verbalizar que vai machucar entende? então se Jesus está dizendo que não é pra gente andar assim é porque realmente ele sabe que não faz bem que maltrata maltrata-nos fisicamente emocionalmente espiritualmente então ei Deus eu sei que são muitas coisas nesta terra o Senhor sabe eu sei que o Senhor sabe o Senhor sabe de tudo que eu preciso o Senhor sabe de tudo que eu estou passando o Senhor sabe de tudo que eu tenho que resolver e o Senhor sabe como é que eu estou então pai em nome de Jesus chega aqui toma Senhor o meu coração eu quero lançar sobre o Senhor tira tudo isso que eu não consigo resolver que nem é pra mim resolver porque é impossível pra mim impossível não é coisa pra mim é pro Senhor então Deus eu vou lançar sobre o Senhor e acalma aqui reina aqui em mim porque eu preciso muito de Ti em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus receba paz nesse dia em meio a essa turbulência em meio a essas preocupações irmã é porque você não sabe é tanto problema na minha casa e quando o assunto é com os meus filhos mexe demais com a minha estrutura Jesus sabe quando você pensar que a sua estrutura fica desfalecida quando se trata dos seus filhos veio uma irmã pra mim na igreja ela disse pastora o inimigo sabe que quando é com a minha filha eu desmorono então quando você estiver passando por isso lembre-se que você é filha que você é filho e que Deus se preocupa com você ah eu me preocupo com os meus filhos você acha que Deus não olha pra gente o preocupar de Deus não é o preocupar o que eu vou fazer porque eu não sei o que eu vou fazer é o preocupar no sentido de quem ama de quem está atento de quem se levanta para nos ajudar então antes de tudo lembre disso ele está olhando pra mim pra você receba em nome de Jesus pai eu te peço nesta hora pela tua bondade pela tua fidelidade pela tua misericórdia pelo teu amor que foge a compreensão humana eu te peço nesta hora em nome de Jesus que o Senhor venha acalmar os corações que o Senhor venha acessar essa angústia que o Senhor venha pai fazer com que os teus filhos sintam o teu toque de amor e se encontrem Senhor envolvidos na tua proteção Deus amado Deus querido tu sabes que nós somos pequenos frágeis e nós precisamos tanto de ti seu Senhor nesta hora fazendo com que filhos que estão se sentindo a ponto Senhor de desistir da caminhada que eles possam receber do Senhor nesta hora em nome de Jesus o acalmar o refrigério e logo em seguida ah Deus o que o Senhor sabe fazer ah como o Senhor sabe acalma e já fortalece dando bom ânimo para que os seus filhos se levantem e caminhem certos de que vitoriosos nós já somos porque assim o Senhor nos fez em teu filho amado Jesus é crendo pai que o Senhor nos ouve como eu sempre oro nos ouve porque a tua palavra diz que os teus ouvidos estão inclinados para nos ouvir a tua mão estendida para nos socorrer e nos salvar é por isso que eu oro sobre a tua palavra pedindo em nome de Jesus e já te agradecendo amém amém em nome de Jesus aí você tem uma estratégia boa que é nos momentos difíceis da vida você não esquecer de olhar para aqueles momentos que marcaram a sua vida né uma das coisas boas é você lembrar de momentos que você viveu que marcaram a sua vida e você foi feliz demais naquele momento né e só para mostrar a vocês eu queria mostrar aqui alguns momentos que foram marcantes na vida do pastor Chico Chagas nossa chegada em Londres quando as irmãzinhas estavam ali olha aí vestidinhas de ovelhas aí a Jane Silva Francisca Saib Irmã Delza Irmã Morena Idelci Rodrigues Michael a mãe da irmã Morena né que foram nos receber ali em Londres então quando eu vejo essas fotos eu fico muito feliz eu recordo daqueles momentos felizes que passamos juntos né ali em Londres com alegria então eu posso até ter as outras pessoas que eu tenho mesmo você também tem todos nós temos mas eu começo a ver essas fotografias né o sorriso da Chiquinha olha aí a Chiquinha Saib a alegria da Idelci Rodrigues na altura dos seus 63 anos que ela é da minha idade vai fazer 63 também esse ano eu faço em julho ela também faz o Michael oh Michael I love you my friend né a alegria da pastora Jó Sanete a ser recebida com flores com todo esse carinho das irmãs amadas lá em Londres no aeroporto a irmã Floripa né que nós encontramos numa estação né lá em Londres oramos com ela eita Jesus o batismo eu estou baixando aqui o batismo para mostrar o batismo da irmã Fátima Ramos da Yolanda Morgado de tantas outras irmãs que estavam conosco aquele dia na casa da irmã Morena Costa então meu amado não tem como esquecer isso não são momentos que vão marcar a sua vida então não fique vivendo só de momentos difíceis não de momentos tristes não viva dos momentos alegres dos momentos que Deus lhe proporcionou eu não posso me lembrar só das lutas não eu preciso me lembrar dos momentos em que o meu Deus o seu Deus te deu escape te deu livramento sabe por quê porque você sabe que Jesus te ama não sabe sabe você sabe você sabe que ele te ama então escuta esse hino aí Senhor eu sei que estás presente em minha vida em todos os momentos nas minhas aflições em minhas emoções e nos meus sentimentos a minha alma diz o quanto sou feliz eu sei que estás comigo a tua companhia é minha alegria és meu melhor amigo tu me conheces pelo meu nome chamas eu sei que tu me amas 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 tu me conheces eu sei que tu me amas 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 Das tentações estranhas De perto tu me cercas Me enche de carinho Preenche os meus espaços E se eu tropeçar Vem logo me amparar E me tomas em teus braços Tu me conheces Pelo meu nome chamas Eu sei, eu sei que tu me amas Eu sei que tu me amas Eu sei, eu sei que tu me amas Ainda estou sobrevivendo Porque tu me amas, Deus Tu me conheces E pelo meu nome chamas Eu não mereço, eu sei que tu me amas Eu sei, 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 eu sei que tu me amas